Na vida tudo se baseia na confiança Tamo aí na luta sem perder a esperança Você corre comigo porque sabe quem eu sou Mais um sobrevivente que o sistema resolve Eles falam em crescimento e não fortalece um pouco Enganaram você e ainda vão fazer de novo Vão fazer de novo Vão fazer de novo Vão fazer de novo Vem ser mais crítico, polo político, gestão Vem ser mais crítico Vem ser mais crítico Vão fazer de novo Vem ser mais crítico, polo político, gestão Vem ser mais crítico, polo político, gestão Tudo se baseia na confiança Tamo aí na luta sem perder a esperança Você corre comigo porque sabe quem eu sou Mais um sobrevivente que o sistema resolve Eles falam em crescimento e não fortalece um pouco Enganaram você e ainda vão fazer de novo Vem ser mais crítico, polo político, gestão Vem ser mais crítico, polo político, gestão Não fortalece um pouco Enganaram você e ainda vão fazer de novo Vão fazer de novo Vão fazer de novo Vão fazer de novo Eu vivo, eu não me intimizo, eu vivo Guerreiro é guerreiro de noite e de dia Guerreiro é guerreiro de noite e de dia Viver, viver e ser sempre Saber dar a roupa das coisas mais simples Só o amor constrói fontes indestrutíveis Parte maior é o jeito de cada um Vivo pra ser feliz, não vivo pra ser comum Parte maior é o jeito de cada um O tom do tiro é o tempo, não sei como What kind of boy got gold and a smile All the crew holla back when the crew's in style What kind of boy got gold and a smile All the crew holla back when the Em plena atividade Paz e liberdade Em plena atividade Paz e liberdade Em plena atividade Paz e liberdade Paz e liberdade Em plena atividade Paz e liberdade 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 Paz e liberdade